Quando o assunto é a qualidade do sono à noite, as respostas são variadas. Eu tenho facilidade de dormir. Geralmente a minha esposa diz assim, que eu fecho os olhos e já estou roncando. Às vezes, né? Porque devido ao cenário atual de hoje, né? Com o rirido, o dia a dia, o estresse, né? Aí às vezes passa dificuldade de dormir. A dona Miriam faz parte do time de pessoas que tem dificuldade para dormir. Ela conta que a insônia começou ainda na infância e até hoje sofre com o problema. É muito cansativo. Cansa. Sua memória você vai perdendo totalmente. Porque eu nem pude trabalhar na minha área porque não tem seguimento, entendeu? Horrível. Miriam já chegou a ficar até uma semana seguida sem dormir. O resultado da falta de descanso aparece de forma negativa na saúde. O obtite não tem. Não tem, alimento mal. Porque tudo que você vai comer, você não tem vontade de comer nada. Este especialista em medicina do sono explica que existem cerca de 140 distúrbios do sono. A insônia é um deles e pode acontecer por 89 causas. O médico alerta que a falta de sono pode ser um veneno para o organismo e uma fonte de várias doenças. Um sono de má qualidade pode levar, primeiro, a problemas neuropsicológicos. A pessoa começa a ficar desatenta durante o dia, sem concentração, dificuldade de memorizar, fica muito irritado, mau humor, cansaço e sonolência durante o dia. Do ponto de vista médico, propriamente dito, o sono é importante porque durante o sono são produzidas várias substâncias, vários tipos de hormônios que equilibram a nossa saúde. Por exemplo, o hormônio do crescimento, importante para a criança, para o adolescente e para retardar o envelhecimento no adulto, é produzido principalmente durante o sono profundo. Hormônios da lactação, da amamentação, tem a ver com o sono, é produzido em pontos e momentos específicos durante o sono. Substâncias que nos protegem contra infecções, contra inflamações, contra tumores, são produzidas durante o sono. O controle do nosso apetite, existe um hormônio que controla o nosso apetite, chamado leptina. A leptina, se for boa, em boa quantidade, o seu apetite vai ser bem moderado. Mas se você dorme mal, a leptina vai diminuir a sua produção. O que vai acontecer? Aumenta o seu apetite. Então, o sono de má qualidade pode abrir portas para a obesidade. Outra doença que pode aparecer por sono de má qualidade é o diabetes tipo 2. E pressão, doenças do coração. O sono de má qualidade é um tipo de estresse muito forte. Então, o sono de má qualidade provoca o aumento da atividade do sistema nervoso simpático. A pessoa pode começar a ter pressão alta e pode ter riscos de infarto do coração e derrame cerebral. O neurologista ainda conta que o sono acontece por fases, uma mais leve e outra mais profunda. E se uma pessoa ficar sem dormir por mais de 20 dias, pode morrer. O sono, nós temos três estágios. O sono superficial, 45%, 50% do nosso sono é superficial. O sono profundo, estou falando em pessoas adultas, média, 30, 40 anos. O sono profundo, ele é responsável para que você amanheça com boa disposição, boa energia, porque nessa fase os órgãos trabalham muito menos. Trabalham lentamente, o coração descansa, o cérebro descansa. E é nessa fase em que existe um armazenamento de substâncias importantes. Então, você eliminaria nessa fase aquelas substâncias que provocam o fenômeno chamado oxidação. Então, o sono profundo é importante para neutralizar a oxidação, que é a causa de doenças e do envelhecimento. Então, substâncias antioxidantes, como tem várias vitaminas, o sono é um potente antioxidante. E temos a fase dos sonhos. O nosso sono, ele tem como característica a gente sonhar três, quatro, cinco vezes por noite. Todo dia, toda noite nós sonhamos assim. Se a gente acorda no meio do sonho, nós vamos lembrar que nós sonhamos. Se a gente acordar no estágio de sono superficial ou estágio de sono profundo, a gente naquela noite acha que não sonhou, mas nós sonhamos.